Abre de paz, a licençada das mãos O supremo viador, o sujeito O coração exalava o amor E compreendido na terra A estrela é da melhor Mesmo sua febre, ele não reclamou Olhou que o céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz, o herói, os heróis E venceu a morte o meu amor Só desfio os meus pecados Eu e o meu corpo, o lar é o mar E não me perdoou Só desfio os meus pecados Eu e o meu corpo, o lar é o mar Só desfio os meus pecados O senhor, o lah é o mar Eu e o meu corpo, o lar é o mar Eu e o meu corpo, o lar é o mar Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL